Música 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 Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje a gente vai concluir o desafio da semana 3 da temporada 8 aonde tem que causar dano e de acerto na cabeça do oponente, galera pra achar essas armas, vão no baú e o jeito mais fácil de concluir é com uma sniper ou com rifle de caça então não se esqueça de se inscrever deixar seu like e é nóis Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.